E aí galera, Mirabó aqui, eu não morri, não, não morri, e não, não deixei de fazer vídeos, Mirabó, não, você parou de fazer vídeos, não gente, eu não parei de fazer vídeos, de verdade, eu acho que eu nunca fiz tanto vídeo na minha vida, ele só não tá indo pro canal, eu acho que nas últimas duas semanas eu gravei 13 horas de aula, sério, 13 horas de vídeo, é muita coisa, mas a ideia desse vídeo é dar um update básico, tem muita coisa vindo aí pra frente, tem bastante coisa mesmo, É um pouco surpresa, eu vou deixar um pouco pra depois anunciar, mas é algo da próxima semana ou daqui a duas semanas, é algo pro mês de março que a gente vai ter novidades, não só isso, mas um novo torneio, sim, vai ter um novo torneio, podem ficar ligados que em mais ou menos duas semanas a gente vai ter tudo planejado e de novo o anúncio vai ser feito, o torneio vai ser de inauguração da novidade que eu vou mandar pra vocês Então, fiquem ligados, tem vídeo já vindo, daqui a um ou dois dias vai ter um vídeo novo no canal, então fiquem ligados, tô só aqui alimentando o algoritmo do YouTube E é isso aí, gente, um beijo e falou!